O cinema nacional vive um grande momento e o Centro Cultural Banco do Brasil apresenta a terceira edição da Mostra do Filme Livre. A novidade este ano é que os produtores estão concorrendo a prêmios. 620 audiovisuais se inscreveram para participar, mas só 260 foram escolhidos. São curtas e longas realizadas em película e vídeo, em várias bitolas e formatos. Uma das graças da Mostra é você ter uma grande miscelânea de formatos, todos em uma mesma sessão. O primeiro filme pode ser em Super 8 segundos, em VHS, o terceiro em 35, entendeu? Então você que está vendo o filme, você leiga ou não, você vai ter na sua frente vários formatos, várias texturas diferentes. Entre os filmes da Mostra estão Ave Maria ou Mãe dos Oprimidos, de Camilo Cavalcante. Vídeo de nove minutos sobre a Hora da Ave Maria nas rádios de Recife. Ratos de Rua, de Rafael de Paula Rodrigues, onde o menino de rua contracena com um personagem imaginário. Através de Eva Queiroz e Sérgio Borges, que mostram os sentimentos deles enquanto aguardavam a chegada do primeiro filho. Encerrar a porta em filme, de Pablo Lobato, a relação entre o neto e o avô nos últimos momentos de vida. Moro em uma casinha. Os filmes da Mostra serão exibidos até o dia 15 e, pela primeira vez, haverá premiação em cinco categorias. Serão 50 mil reais em produtos e serviços distribuídos aos vencedores. A Mostra também presta homenagens a produtores e cineastas. Um deles é Eliseu Visconti. Eliseu Visconti produziu dois longa-metragens experimentais. Monstros de Babalu e, aqui do outro lado, a gente vê o cartaz do segundo filme. O Lubisomem, o terror da meia-noite. Os dois filmes foram censurados pela ditadura militar e pela Embrafilme. A Mostra homenageia Visconti e lança quatro dos seus últimos vídeos, todos inéditos e produzidos em 2004. Isso que é importantíssimo. Uma boa tarde pra você e até amanhã.